Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para a nossa preparação à consagração total a Jesus por Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nós iremos usar este livro aqui da editora Vozes, que é a versão grande, tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E nós começaremos pelos 12 dias preliminares, que está na página 175. Eu sou a professora Milene, e você está aqui na paróquia Sagrada Face de Tours. E nós empreenderemos juntos essa jornada de 33 dias firmes, todos os dias aqui, até alcançar o nosso objetivo final. Não se esqueçam que o nosso inimigo vai tentar nos atrapalhar, mas nós ficaremos aqui firmes. Se acontecer de vocês perderem algum dia no meio do caminho, não desistam. Continua no seguinte, tá certo? Então, vamos para a nossa oração. Música Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita. Os corações que criaste enchem de graça infinita. Tu, paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu das septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e Seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo, creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca, do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia. De tudo o que nos maltrata, nos livra, o bem nos grangeia. Ostenta que as mães fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos, e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. Muito bem, muito bem. Eu espero vocês amanhã, para o nosso segundo dia, da preparação para a consagração total, a Jesus por Nossa Senhora. Nós estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, que Deus lhes abençoe. Amém.